O DJ toca tudo do Pará, chega agora, agora Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Mix Ela é do tipo que acaba uma família abaixo, encosta nela uma vez Mix Eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado Iago! Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada c****** dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Iago! Não consegui dormir pensando na lapada dela O movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Matheus Fernandes! Matheus! Matheus! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Tentei fazer valer a pena! Tentei fazer valer a pena! O que prima só eu senti? Iago Mixi vai chegando pra comandar as emoções Ao lado do Nau Mixi É escritório do Bom Tila Diz aí pra mim, vai Obrigado minha galera de vigia Eles estão aqui do lado, meu grande parceiro Augusto, Elitor e a galera Nada cidade que não dorme Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção Só sei que eu senti amor Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção Só sei que eu senti amor Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência, falta de opção E a galera da Perfil, sonorização Eles estão aqui com a gente Um abraço pra toda essa galera, gente Alô, Augusto, o papo e o pulso Gente, que maravilha Ele está de volta aqui No escritório do Puntila Pra gente é sempre motivo de muita alegria Está aqui fazendo alegria Desse povão maravilhoso Que todos os finais de semana Vem pra essa casa top Brincar, se divertir Aqui no escritório do Puntila e Benevide E a gente vai chegando pra comandar as emoções Agora, e a galera Alô, meu parceiro Neto Bora pra cima E a galera de Vigia também está aqui do latino Vamos que vamos Bora começar Cinco, quatro, três, dois, um Tá autorizado, Iago Mix Hoje vai ser uma festa diferenciada Pra você dançar Pra você dançar, curtir, beber, se divertir É a noite dos mix Vamos lá Vamos lá Iago E hoje a despedida do japa do aparelho Já já partiu Bahia Todo mundo sabe Todo mundo sabe que eu me periou Me cria na fazenda Sou uma coisa sem senhor Escuta aí doi Que é feio no estatão Aqui é diferente Mas dá-me Vamos com a mão Vê se dia me pava Hoje todo é meu pardão Presenta a grama de ouro Tem aqui no meu pardão Mulherada e meu peço Quando eu chego na cidade E beijoso fica o nosso E já sabe Sou uma coisa O atualizado Eu vou ter Pino, pergó E vai tentar chorar Sou uma coisa O atualizado Eu vou ter Pino, pergó E vai tentar chorar Sou uma coisa O atualizado Eu vou ter Meus amigos vão chegando De porquírio em porquírio É o escritório do motil É o Iago Mix E já na alia Iago Vamo Fala meu parceiro Rony New Show É o Iago Mix Papai E o Paulinho de pressão Já chegou Vamos junto Paulinho de pressão Que saudade desse moleque Todo mundo sabe Que é um militerium Que cria na fazenda Assumar todos Sem senhor Escuta aí doite Eu falei que um restaurant Aqui é diferente Vai dar-me Bambu em tua mão Vê se dia me pava Hoje todo é meu pardão Está sendo o José Mileno Paulinho Mafra E o Gordilho Pressão Para Gordilho Churrasco do Bibiano Melhor da cidade As emoções vão só começando É o Iago Mix Já apertando o play Aqui no montinho A bebê Vai Falou o JP Falou o JP O que é o Iago Mix O que é o Iago Mix Todo mundo Peda Aspa Todo mundo Se sacode Amor Do nossa Fileza O forro É da festa Pra ninguém Meu amigo A Silvia está aqui Com a gente Um abraço pra você Meu amigo JP Toda a galera O Edu Pressão Também está na área Comigo Ricardo A Milena E a galera Da Sierra Frangos Um abraço pra vocês Sejam muito bem-vindos Aqui no escritório Oh pesado Oh pesado A moçada tinha assim A ninguém que fica parado Oh pesado Oh pesado E aí Alan Prime E o Paulinho lado a lado Tem golego Tem golego Tem golego É da Oh mix Sou um vaqueiro nordestino Que doidada Corre sem deixar Tostão Oh Pelo máximo Nunca mais Comirão Se eu cantar Irmão Como é que é Tem golego Tem golego Tem golego Meu grande amigo Ariusson Bego Está aqui com a gente Um abraço Viu É 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 Olha o parceiro Mairo por aqui com a gente, um abraço Mairo, estamos juntos garoto Vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo Tarmania, vou chegar boladão Menos de um minuto eu vou te levar ao céu O Elílio já chegou e tá fazendo o Adoel Vou brotar na treta novinha, pega a visão Olha o meu grande parceiro, pica-pau Ele tá lá, ele é no pica-pau Vou te catucar e fazer o Adoel Primeiro tu é bola Fala o meu parceiro Augusto, o Baba e o Jefferson da perfil sonorização Aqui igual gente, um abraço do Iago Mix, estamos juntos galera Vou brotar na treta novinha, pega o moleque hoje tá gostoso Vem moleque hoje tá gostoso Vamos dançar com o escritório Vocês pediram né Voltamos em grande chute Estamos na área E a partir de agora é proibido ficar parado porque vai começar o saco Agora vai começar o coro de verdade Vamos batistar, vamos sacudir, vamos balançar Atenção meninas Já chegamos, Benevide Já chegamos, Benevide Vai começar a arrependimento Vai começar a festa de futsalia Vai começar a arrependimento Bora começar as emoções Vai, vai, vai Olha o adizinho dos mafiosos Um abraço pra você meu irmão, tamo junto Vou chegar logo mexendo com os corações aqui do Montilla Três, dois, um, um Mix E quem sabe pode soltar a voz, pode cantar bem alto É o Iago Mix Junto com o Léo Mix É a noite dos Mix E aquela noite Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Doze e vinte e cinco Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece Isso passa Fala um chute Um abraço Balada Se pudesse eu voltava ao passado E parei até a tira ao conto Bora, Rony, um chão meu irmão Tamo junto, garoto E não te deixaria Play Evertime Se eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Quem sabe pode cantar Solta a voz, solta a voz Se não foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou O quê? Segure suas lágrimas Se não foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Alô, meu parceiro e vulto de Benevides Alô, Gabriel Texas Ei, ei, ei Deixa eu te falar É DJ Iago Mix Se porra Estus da área Vamos detonando Alô, Iago Tudo estava anormal E aí um dia você aparecer E o coração Fala pra mim Vai Ei O meu coração Ficou confuso Sem saber o que fazer Mas aí aconteceu, né? Mas aconteceu E eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu não pedi pra que isso fosse acontecer Você É Boriago Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pra que, só pra que, só pra que Só pra provar o gosto do teu beijo Matar meu Toda a galera da perfil Sonorização Galera de vigia Eles estão aqui com a gente Tamo junto Só pra sentir o seu cheiro Deitar no meu peito Eu largo tudo Tudo Alô, Playboy Alô, Texas Tudo Que eu quero Te amar De novo Te sentir Ter você Aqui Olha o Cabo Rômulo Por aqui com a gente O JP Toda a galera No Max Um abraço Viu, meu irmão Vamos junto Volta logo Eita, Bordila Vários amigos do Fura Bola O Serginho O amigo Max O Edgar E o Rabinho Mas também Vamos junto Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo Que sinto Por você E faço Essa canção Só pra você Pra você Meu bem Querer Desanho Eu me lembro De tudo Que vivemos Todo aquele nosso Alô, Monstrinho Nossa história Não pode acabar Volta logo, baby Venha Eu me lembro De tudo Jardiel da Sorveteria Agosto Mota Todo aquele nosso Grande amor Nossa história Não pode acabar Volta logo, baby Venha Um, dois, dois, três É o Iago Mix, papai Parabéns Parabéns Parabéns, Devides Baluchok Prime Segura teu coração Como um sonho Como um sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Grande parceiro JP Sempre no apoio da galera Aqui do Montila Obrigado meu irmão Tamo junto Tô sabendo que hoje é aniversário do Bolego Mas o destino agora me faz viver Sentir Quando vou embora Não sabes como sofrer E o que? Sei que onde estiver Está tendo E aí meu parceiro? Minhas noites agora O japa do aparelho Sentir Porque Se for Vamos José Mileno, Ricardo Toda a galera aqui com a gente Meu irmão E o Gordinho e o Pressão Estamos juntos Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir pensando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não me via Eu não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão Um ônibus escrito E aí meu cabu? Seguinte que já Vamos juntos Peguei um ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com olhar apaixonante Ela me chamou Era você Ai menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei Ai menina Que as flores E o cartão Eu mandei Pra anunciar Que era amada Mesmo sem saber Admirada muito antes De que era você Me perdoe esse tempo Todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Os seus corões São os pensamentos meus Ataque o dia dentro do Pra salvar o bando de do mar Não é que agora entendi Tamo junto galera Um, dois, três Para e doida Grande parceiro Rogério Moto táxi Tamo junto Rogério Seja muito bem vindo Meu irmão Sabe que é nó Falou Marmita Falou Marmita Anota C Não é você Marmita Olha o Paulino Moral E o Alan Prime Tamo junto galera Não soube Todos meus pensamentos são seus Meu irmão E o que? Me imagina só Sofrendo de amor Olha o Maxi de Benfica Bora Maxi É grande a minha dor E a equipe dos terríveis Eles já estão na área Estão aqui no Mordila Estão com Iago E o playboy de Benevides Fala playboy E esse sete é mais um que vai detonar aí no Tchoke Prime Foi mais um na lista aí Tchoke Três, dois, um Iago Vamos tentar É o Iago Mixer Toca tudo Como é que é? O grande parceiro Roninho Show Tá aqui com a gente Ele e toda a sua galera Fala Roninho Meu bolinho Júnior Pressão Bora Júnior Play Evertime Quem sabe pode cantar Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Alô equipe Bonde do Mar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Canta pro teu amor Vai Mas veio você Me deixou Fala Monstrino Já toma a primeira Me desarmou Fala Guimbala Saindo daqui Tem mala Jó Mas veio você Pra mim Alô galera Da perfil Sonorização É difícil seguir A vida Sem ti Amigos Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente Somei Eu abri o cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje Não faz mais Quem perde É quem traz Eu não te quero mais Fala o Benevides Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor Só pra tu Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Meus caras do treme, treme Uma fortaleza amanhã, papai Joga Para que é o Iago Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Fala a depressão Fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um Fala, Pica-Pau Vídeo do Pica-Pau Vídeo do Pica-Pau viralizou, hein Pra ganhar dele só com um stream Eu e você Eu e você Tiago E o Pica-Pau E o Pica-Pau Todos os amigos de Vigia Aqui com a gente Que alegria receber vocês aqui Galera de Vigia Tamo junto Cidade que a gente tem uma história Muito bonita por lá É sempre um prazer muito grande Receber vocês Nos shows do Iago Tamo junto Galera Que que eles estavam Tá com saudade de mim Viago Vieram matar a saudade Foi por aí Eu sei Fingi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Isso aí Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou Eu tô no Bom Dila Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Júnior Brasson Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Chegou Moriago aperta Aperta o play Iago Aperta o play Iago Se é pra apertar o play Deixa comigo beber Quando o mundo falou O que? Que o nosso amor Deixa eu sair Já já vou tocar a tua Chegou demais Que não era capaz Que não tem ninguém Que não quer nosso bem Olha o Rogério Mototaxi oficial Do DJ de Benevides Este imoral Bora Rogério Avisa pra todo mundo Que o Iago e o Leo Estão na área E olha o que a gente chegou Mêsseu Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha o que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Deixa eu sair Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo Até o fim do tempo Detona, detona, detona E a gol Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Com você longe de mim Tem que haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina quem me ama Só você conhece Alô, Júlio Pressão Foi aí onde? Fala pra mim Olha os caras da treme, treme Você meu bendito Rumo a Fortaleza amanhã E o japa do aparelho Rumo a Bahia É o búfalo do marajó É o búfalo do marajó É o búfalo do marajó Canto pernante Você vai entender Que o meu amor É só pra você É o búfalo do marajó É o búfalo do marajó Canto pernante Você vai entender O Iaguinho já vai dar de barco De novo Irmão, pelo amor de Deus Uma sequência diferente Bem gostosa pra você curtir Aqui no escritório do Buntila É o point da galera Te liga Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Beber assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com Olha o chinelê É todo um foda o careca Clareou Aí a Rony do Show O nome da emoção O filho do Tiago Farias Ela está de volta mais uma vez Manda Tiago Mies Alô Mostrinho Antes de eu começar O rock doido Deixa eu mexer Com o coração Do Mostrinho Um pouquinho Te liga aí Iago Mix DJ Sabendo que a Rafinha Dos atribulados Já está na área Alô Rafinha Como é que é Escrevi O meu nome E o teu Uma Que Aline O que é que tu quer? Eu vou fazer merda Comigo mesmo Agora já vai começar Já Deixa eu abraçar aqui o Ricardo e a Milena da Sierra Frangos Para sempre Descobrir que ser feliz Olha aqui tá E a tatazinha de Curuçata na área Para sempre Olha o Zeca Milena O Ricardo Toda a comitiva aqui com a gente Alô Max É um prazer cantar com vocês Um prazer é nosso Como é que é Com você Aprendi a dar valor a quem me ama A cuidar de ti Como se fosse uma planta Vou regar para poder no centro Deixa eu sair Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer Meu jeito de me tocar Você faz me ver Bora começar O bagulho doido Iago Iago Alô Chugue Prime Joga fumaça na galera Chugue E doida tudo 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 Joga lá pra cima Bota pra eu deitar Joga lá pra cima Bora começar 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 Pode vir Pode ir Pode ir Aviso pra todo mundo Que a gente tá na área É a Iago, ela é o Mixi, é o escritório do Montil, é o Bebê! Já! Vem ganhar tudo, 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 tudo! Fala comércio, você é você! É hoje quem santinha vira puta aqui no vale do Elipa, te vai chutar um pra lá pra se sarrarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Manozaf, Manozaf, eu quero, quero, quero Só os cara doido, joga a mão e dê lição Só os cara doido, joga e dê lição Joga lá pra cima, bate na palpira Joga lá pra cima, bate na palpira Cinco, quatro, três, dois, um, show Se tanto com uma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, me desistiu de uma vez Me enche, me enche E se for da porra toda eu vou tacar em toda a música Vou tacar em toda a música, vou tacar em toda a música E se for da porra toda eu... Olha o Edzinho dos mafiosos de Benevides O meu parceiro Tiago e ele e o Pica-Pau Tão aqui na área Fora J.B. Tô no rock, tô mil graus E eu não tô nem vendo, e algo mix Tá tocando o passinho do... Tremendo, 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 tremendo É o Gavisão, é o Gavisão, é o Gavisão, é o Gavisão E o Gavisão, é o Gavisão Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Toca com o carinho, toca com o amor Toca com o carinho, toca com o amor Valéria Atrevida, tá aqui do ladinho Um abraço pra você, Valéria Sacode Eita monstrilho! Aí é pipoco de verdade, mozinha Que ex? Que ex? Que ex? Se for da porra, todos vão botar caipou da vozinha Um, dois, três Que boi, dá Vou fudar gostoso na onda do Brasil E grita E boi, dá Pra cima E sacou E estrela em meia senhora E aborado E o Gabriel Taxi O Playboy de Benevides também tá aqui lá E doidando tudo Bola do pressão Hoje tem dança ali no novo aqui, ali, ó Aposentaram o pica-pau, trouxeram novidade, ó Vai, 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 vai Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no pancadão Mas o pica-pau falou Daqui a pouquinho ele vai ganhar o show dele Já tá aquecendo por ali, ó Bora, pica-pau Bora, pica-pau Bota pra endoidar Galera de vigia É a perfil sonorização Alô, Valélia Como é que é? Não, relaxa, tudo certo Assim Olha o passinho Olha o passinho Olha o passinho Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Eu tô aia Vai no passinho Eu tô aia O monstrinho tá na área Vai no passinho Vai no passinho Obrigado, meu patrão Guelri Vai no passinho Você, a Mari e toda a galera É o novo super Que faz com que esse escritório seja o maior sucesso Tamo junto, meu patrão Galera, tô no rock ao lado esquerdo Com a mesa só de elite É no passinho Eles que vão comandar No show do Aiga Esse é o super Aiga Ele é brindado Treio pra ficar Professor Ailton Preparar pra fazer o passinho Do Aiga Do Aiga Do novo super Aiga Mix Olha o Catatau e o Tchuk É a galera da set Eles tão na área Tão na área Tão na área Tão, tão, tão É o Iago Mix Papai Olha o Robinho Cabeça de caixa d'água Ah Um, dois, três, mais Bora, Benevide É o Iago, bebê Iago Mix DJ Chapo do aparelho Agora ele é baiano Só em filme Simplesmente Ela é muito gata Totalmente Toda duvinada Já Não sente Ela não tem nada Sai da voz Mas se envolve Qualquer nada Então compensa Pra si mesmo Que tu gosta de balada Tô observando Você vem justa Que se cura Não vem Não vem Fala, Júnior, pra ação Música 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 sollte doida Falhado Não compensa Pra si mesmo Que tu gosta de balada Tô observando Você vir já Ganha essa tourinha Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Grim wieinum Vem quebrando Não compensa A si mesmo Que tu gosta de malada Tô observando Você vir já Ganha essa tourinha Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Olha o backmail Olha o Super Mario, olha o Pac-Man Olha o Iago O noviador na vara, o noviador Bieldeu mole O noviador na vara, o noviador na vara Tem um viadinho, ensina essa dancinha Olha o pica-pau, tá na área, essa dancinha Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado, faz o caqueado Mas o que o pica-pau gosta mesmo, Elírio É de fazer o caqueado desguiado do Iago aqui no Montilla E agora eu vou tocar pra ele assim Vai pica-pau, vai pica-pau Vai no caqueado desguiado do Iago Vai no caqueado desguiado do Iago E mostra como é que é E mostra como é que vai E mostra como é que é É oito dias Sal, 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 faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Bora no jingado, bora no caqueado Bora no jingado E o balacu, Iago Vai dançando, vai dançando Vai dançando Vem, 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 Mourinho Bola, Gaudi! Fiz loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fiz loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Cê tá pro que tá cantando, arrebentando com a safada Fiz loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Fala que eu tenho a cara de beber, outras fala que eu tenho o oxe que não presta Outras acham que me ilude, aquelas vezes mais que se acha esperta Não entendo essas garotas que traem a vida e nunca mais sai Acho que elas viciaram, você tá gostoso na vida Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quatro gelado, fogo na bomba, como é que é? Tipo de que lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Olha o garrafinha da C10 É nosso irmão Falou o Marmita O vídeo do Bigapau já tá atualizado Daqui a um pouquinho eu mostrei Encaixando, cara de safada, vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz um movimento Quatro gelado, fogo na bomba, como é que é o vento De pés de que lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Ruk, Santandu de quarto Vem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada, vai movimentando Bora que bora, Iago! Toma, 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 toma Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do bolo Dentro do bolo Vixe, porque se for por, vou te amassar dentro do bolo Fala, meu professor! Porque se for por, vou te amassar dentro do bolo Um abraço, meu irmão Vai na minha que me esculachou Olha como o bucho virou A BDM em balante em casa Mas ela só quer pião de novo E beijou toda super usado Por que que a vida é assim? As mãos pra gente não assim Pode ser as mãos Agora sacudindo e doidando Se bregar Os pit vão pegar Se bregar Os pit vão pegar Pega, pega, pô Os pit vão pegar Olha, pit pega Pega, pit, pega Pega, pit, pega Pega, pit, pega Pega, pit, pega Alô, cabeça de caixa d'água Pega, pit, pega Pega esse chistão Tá de onda contigo, né? Pega, pit, pega Pega, pit, pega Pega, pit, pega 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Vou mandar um reflão Não preciso de se tato Vou mandar um reflão Não preciso de se tato E no adão de whisky No modo pit bucado E no adão de whisky No modo pit buca Puxa! Bleus cabelo dela Vai pit bucado Tuma, 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 tuma Tuma carequeado Tuma carequeado Tuma carequeado E a galera do País Sandu bota a manzinha pra cima e dá um grito! Só quem é sério e bem agora joga a manzinha pra cima! E a galera do Clube do Remo também bota a manzinha no céu! Bate na palma! Bate na palma! Tchau, tchau! Ei, tchau! Quem é do Flamengo dá um grito! Quem é do Corinthians dá um grito! E quem vai até cinco e pouco da manzinha no mantila! Joga pra cima! Bate na palma! Tchau, 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 tchau! E doida, doida! Ela chega a pisca quando eu passo! Ela vem mamando sem parar! Vamo lá! Peguei ela atrás do caminhão! Ela vem me dando sentado! Bora já, pai! É que ela fode muito bem! Igual ela eu acho que não tem! Lá de quatro novinha você é sensacional! Trova a xereca do pau, trova a xereca do pau! Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal! Trova a xereca do pau, trova a xereca do pau! O Zé com o Pitaco virou toda a galera aqui com a gente, meu irmão! Seu tá no chulo, vai de ser fervido! Tá boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto! Gordo! Tô boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto! Tô boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto! Tô boneca no meu boneco, tua garota no meu garoto! É, Zé Meli! Pela locomotiva do Zé! Tá todo mundo, Mário! Acelera aí, acelera aí, acelera aí! Alô, minha produção, bora embaçar tudo! Joga fumaça! Porque a gente vai começar a sacudir a galera! Alô, Alinho! Pode explodir, pode! Pode explodir! Bora explodir, Alinho! Essa parada de explosão, eu deixo com Alinho! Alinho! Olha a bicicleta da placa JBA! Vinte e vinte e cinco! É da bicicleta emplaqueada, só em filme, meu irmão! Ô, gentileza, chegue lá no seu veículo, que a bicicleta quer sair, viu? É da cintura ignorante, quer dar pra traficante, quer dar pra traficante! É a ponte preta, cara! Essa é a nova, velho! Depois do Basola, é a bicicleta emplaqueada! O índio sai da alca pra fazer o caminhado, o índio sai da alca pra fazer o caminhado, o índio come chota, o índio come chota, o índio come chota, o índio come chota, o índio tá com foda, tá querendo comer, vai, 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 o índio tá com foda, o índio tá com meu! Vou falar agora, vê se não bate biela, os dez mandamentos que tem, tô com a biela! O primeiro mandamento é não cagoetar, cagoetar pra me! Eita, Chuk Prime! O segundo mandamento, já já eu vou dizer! E o sírio da terceira, onde é a Chuk? Vai lá pra cima! Eu vou dizer também, é levar do primão então! Esse cheiro é de tumba, 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 tumba! Tá ok? Tá gostosa, então joga tudão! Vem que vem, outra vez, senta pro chefão! Só maquinha de biquíni também! Acho que o japa agora é baiamo! Tumba, 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 tumba! Tumba, 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 tumba! Fala aí, diz aí, hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer, pode até subir, eu sei! A minha amiga Silvia, está aqui com a gente, um abraço! Alô JP, garoto! Vai bichando o meu cabelo, 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 vai bichando o seu cabelo! Cadê o Júlio, hein? Só uma botada, não tem uma botada, só uma botada, só uma botada, não tem uma botada! Passando uma série e toda a galera lá do Cando Tama Aqui com a gente também um abraço Alô Edu Pressão A novinha senta a pampa Toma, toma Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Para vingar Para vingar Para vingar Para vingar Para vingar Movimentando, movimentando, movimentando E produções A novinha tá doidinha pra tomar um cavugadão A novinha tá doidinha pra tomar um cavugadão Hoje tu vai sentar no pau Vai quicar no pau Hoje tu vai sentar no pau Vai quicar no pau Vai sentar no pau Alô Augusto Puto Puto Aí ele fala Quando o Iago saiu Toma 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 5 4 3 2 1 Começou uma disputa de caqueado aqui Olha Eita Toma 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 E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro joga pra cima Bate na palma, bate na palma Vamos fazer a disputa dos times agora A galera do Flamengo bota a mãozinha no céu Me falaram que é só o cabecinha aqui hoje que é flamenguista aqui, é verdade? Não? Quem é do Flamengo levanta a mão aí Olha, é a primeira festa que eu vejo pouco flamenguista, viu? Ou será que eles não querem levantar a mão, será? Quem é do Flamengo bota a mãozinha pra cima que eu quero ver Joga pra cima a galera do Flamengo Deixa eu ver, deixa eu ver primeiro Quem é do Corinthians levanta a mão pra cima Tem palmeirense aí, tem? Não, não tem, só tu mesmo É igual eu, só tem eu de Santista aqui Quem é do País Sandu dá um grito aí Quem é do País Sandu grita Eu acho que a torcida do Remo vai ganhar de lavada Quem é do País Sandu bota a mãozinha pra cima Agora quem é do Clube do Remo dá um grito Agora é o seguinte Lá em São Isabel Todo mundo tem uma vizinha fofoqueira lá em São Isabel Será que aqui em Benevides é do mesmo jeito ou não? Quem tem uma vizinha fofoqueira dá um grito aí Agora sim Quem tem amigo corno grita Agora é o seguinte Quem conhece o chifrudo bota a mão pra cima Faz o chifrinho Faz o chifrinho Faz, faz, faz o chifrinho Faz, faz, faz o chifrinho Agora é outra parada Quem é sincero bota a mãozinha no céu Aqui em Benevides é isso, meu irmão Todo mundo é sincero, né? Quem é sincero bota a mãozinha pra cima Assim, ó Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima Só quem é sincero joga pra cima Bate na palma Bate na palma Tchau, tchau Ei, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora pra ficar bonito, Alinho Eu queria que vocês contassem junto comigo Desse jeitinho Iago Cinco Quatro Três Dois Um Galinho É Fogo Eu vou do rei Vocês vão do rei Sou os caras doidos Joga a mão e dali o sal Sou os caras doidos Joga e dali o sal Joga a mãozinha pra cima Joga e dali o sal Joga e dali o sal 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 Alô, Iago Mixer Bora botar o bagulho pra cima Você me perder Sal 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 Não deu o amor em mim Sal Sal Um Três Dois Eu brota na treta Novinha Pega a visão De putas mania Vou chegar ao aldão Menos de um minuto Vou te levar ao céu O Iago tá na rarita Fazendo Tradire Eu queria ser uma abelha pra pausa, 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 não, só na dor Vai, 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 vai O que jura? Ah, 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 ah Pessoal, Thiago Júlio Prassão tá aqui na área, olha lá, meu DJ Tamo junto, cabouto Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Que doida E o bonde do mar E o bonde do mar Vai, 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 vai jogar na puta dovinha pro titilo Vai Júnior Prassão tá aqui na área, olha o Juninho Saindo daqui direto pra ilha do Marajó O negócio vai ser bom por lá, viu irmão E eu vou te provar O que? Escute essas palavras E doida Toda noite ele chora Esperando a sua volta Até o meu coração Que você deixou de lado Ei, Thiago Toca-te de Júnior Clim Nesta canção que ela volta Que eu vou lembrar Nós Nós Dois Manda Alô, Augusto Galera de vigia tá aqui na área Vou fazer diferente O egoísmo e a soberba eu deixo pro lado de lá Aqui sabe reconhecer Moriago Alô, Augusto DJ Guto Pra ação Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedir no tempo Mas ela não quer a separação Da teu jeito Não quero mais ser amante Assume o seu papel de homem Me punha no meu lugar Diz aí Eu quero ser a titular Do seu coração Amém Quem não se me ama Passando o Cacatal, Tchoke Rodrigo da Sete Toda a galera na área É o Maldigo Na casa dos amigos Pra família e por aí Eu tenho que ser assim No luxuoso pra matar Olha o Marmita do Santa Rosa Fala Marmita Oi, Iago Oi, Iago Oi, Iago Oi, Iago Desculpa Twister Sabe quando a gente mete o louco Na cidade Sai morém Quando a gente já fez Ainda tô fazendo É o Iago Eu ia correr Muito obrigado meu pratão Grelny Pela E a Mari Sempre recebendo o Iago Com muito carinho Não só eles Como esse público maravilhoso Que sempre está aqui presente Obrigado pelo carinho de vocês Galera Vamos juntos Só acham Vou Compatir Oi, Iago Desculpa A cara de palmas Eu saudade Eu te chutei pra andar Eu tava no lado Eu fui Trouxa A gente sabe Que nunca tem falta de amor Eu só falo de maturidade Olha a chapa do aparelho Desculpa A cara de palmas Eu saudade E pra Fortaleza Espera a Bahia, pô Agora Fortaleza Trouxa A gente sabe Que nunca tem falta de amor Fortaleza, Ceará, né? Trouxa Fala que é pra te buscar E a vantagem Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Vem Vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ei, ei, ei Piago Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Deixa eu sair Deixa eu sair Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo Alô, Monstrinho Hoje a cama vai temer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucunias pra te enlouquecer Hoje a cama vai temer E a gente vai fazer Diz Só eu e você Altas loucunias pra te dar Chama, chama, chama Vai, vai Como é que é? Vem sentando Rodrigo da Sete Toda a galera por ali com a gente Bora, Rodrigo Alô, Tcholho, Tcholho Que meio bom, tá lá Vem sentando Vem sentando Vem sentando Galera da Serra Frango, tá lá Joga Mileno Pitá Todo mundo Vai, Tcholho, Tcholho 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 Vai, Tcholho, Tcholho, Tcholho Vai, Tcholho, 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 Tcholho Foi no bailão da serra que ela se destaca De Juju na facinho a la coxa importar É o Chuck Prime e o Chuck Doido Foi no beco do meio que começam a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar o apropar que não dá pra recusar Pumadinha! Boturraus na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Boturraus na língua, amor Parecendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixá louco Hoje a noite eu vou te deixá louco Hoje a noite eu vou te deixá louco A maldade pai dela nem só é mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Sabe com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde É o que ela quer, é o que ela quer, é o que ela quer Vamos lá Ô novinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Tu balançou Ô gostosa toda Feliz que amanheceu O dia ela só quer sentar Se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Olha o trompete doido E agora é do pressão Vai caro DJ Isso Fábio Pica Pau, o Vitor E o JP Alô Maxi É perfil sonorização na área Junto com o Iago Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra eu ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Tu dá conta de poca Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Como que é? Seu corpo suado E você por cima de mim O amigo Zeca O Ricardo, a Milena Toda a galera na área Com pipoca Seu corpo suado E você por cima de mim Com depressão Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Bora dançar, bora 3, 2, 1, vai Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua cadeira Cabo Romulo Um abraço pro Sagílio de Benfica Fala o Monstrinho Acho que hoje o Monstrinho não falou Nem vou beber Não sai mais aqueles vídeos lá Quem tá cabrando com a Lilian É o Pitbull Hi-Fi Fogo na bamba Fumaça no vento De frente, de lado Por cima, por baixo Gemendo, baixinho Bola, Rony, do show Mãe com carinho Faz o Vukim Que sentando de quarto Bem no chupi, chupi Babado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Quem sabe faz ao vivo Faz o Vukim Que sentando de quarto Bem no chupi, chupi Babado e molhado Joga de ladinho Olha, chegou o Pica-Pau agora Pica-Pau falou Quem manda no passinho Aqui sou eu Olhou Dá falta o Robinho Tá espelhado Cama, rebando Após o movimento Quarto selado Fogo na bamba Fumaça no vento De frente, de lado Por cima, por baixo Gemendo, baixinho Com amor e com carinho Faz o Vukim Que sentando de quarto Bem no chupi, chupi Bagulho vai ficar doido aí, Elinio Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimento Toma, toma, toma 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 O homem do prego Tá na Jum, jum Bola aí Trisa aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel Faz assim E hoje é tão facendo Toma, toma 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 Alô galera da Sete Aulas, aulas, aulas Presta atenção Presta atenção Na aula A aula aqui Olha Tá dando uma aula Ele aqui Olha Pica-pau Ele falou Que a parada é assim Por isso que eu gosto De tocar aqui No Montila Meu irmão Tá dando mole Depois de grupar Eles atacam novamente Alô galera da Sierra Frango Ricardo Pipoca, Mileira Toda galera Meu irmão Fala Monstrilho Fim, mole, me saco assim